Oficialmente a senhora era prefeita. Mas não era de fato. Eu vou batalhar o estômago, o estômago sofrido, a varadeira que ele se prepara a vida. Você deseava o dinheiro enquanto o povo sofreia? Nunca, 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 nunca. Essa imagem se criou? Nunca. Até que ponto a senhora ostentava? Eu não ostentava. Nunca ostentei. Eu agia como qualquer jovem da minha idade. Eu ia para um evento da prefeitura e praça pública, festa pública. Não venha se postar nas redes sociais. É dentro da prefeitura, minhas amigas, são as pessoas que eu gosto. O que a senhora sentou fazer esse papel? Uma prefeita tão ostente, segundo o que a senhora ostentava? Eu não tive um voto, o voto não era mesmo. E ele sempre baixou na tecla. Então você vai, eu vou ocupar meu direito, meu direito. Ele não era o prefeito, a senhora era a prefeita. O prefeito era ele. Como é que você decidiu que ela iria ficar no seu lugar, meu direito? Eu não podia ser cantado. E ela ficava seguindo para botar ela. Eu quero um doido. Eu quero um doido. Por quê? Eu quero um doido. Eu quero um doido. Eu vou poder subir para a cabeça. Aqui não tem nada. Chegou lá, achou que seria fácil. Como é que a senhora quer provar? A verdade, eu vou provar com a verdade. A verdade, ela prevalece onde quer que seja. O errado, o certo e o errado aqui no Japão, na China e em qualquer lugar. E eu vou provar. Eu tenho como provar no inocente. Como? Vocês irão ficar sabendo, porque eu vou provar. Prepare-se. Essa vai ser sua primeira entrevista. Estamos no bairro de Arassati, no bairro de Classe Bédia Alta, aqui em São Luís, capital do Maranhão. Estamos nos aproximando da casa onde a ex-prefeita de Bom Jardim cumpre pena de prisão domiciliar. Essa é a casa. Aqui, Lidiane Leite está cumprindo prisão domiciliar. A casa pertence à mãe dela. Lidiane Leite está cumprindo prisão domiciliar, no bairro de Classe Bédia Alta, aqui em São Luís, capital do Maranhão. Lidiane Leite está cumprindo prisão domiciliar. Tem algo que eu não posso perguntar? Eu posso perguntar tudo. Até quando eu posso confiar que a senhora vai me responder? Eu acho que, sabe, a senhora e a população, quem está me sentindo julgada, até que eu posso recreditar, eu não sei, então eu não me obtei uma reponder nada. Eu não vou perguntar qualquer coisa. Por que a senhora aceitou me dar as reprevidas para contar a sua história? Porque eu quero provar a inocência porque eu acredito que eu devo não só uma satisfação à minha família, mas uma satisfação às pessoas, a todos. As revelações de Lidiane Leite. A prefeita ostentação. O mundo a conhece assim. Acusada de desear milhões de reais dos cofres públicos. Desbanjar uma vida de luxo na internet. Olha, deixa eu te falar. Mas, Lidiane, você publicou. Deberia comprar um carro mais no churro. Do jeito atual é onde o dinheiro está cobrado.